Mano, é o seguinte, estamos aqui com mais um vídeo testando as armas aí que foram buffadas nessa temporada Porque assim, acho que todo mundo já sabe, mas já lançou aí a Season 9 do Codio Bairro, tá ligado? É só entrar no seu jogo e já vai atualizar automaticamente E como sempre, eu vim aqui, todo início de temporada, eu testo com vocês as armas que foram buffadas, tá ligado? E hoje a gente vai estar testando a maior diferenciada aí, tá ligado? Que é a M16, ela foi buffada e, mano, não é qualquer buff, não é o buffzinho ali, tá ligado? Você olha e fala, olha, só o buffzinho, não vai mudar nada São vários buffs e uns buffs, mano Quando eu olhei, falei, pô, velho Talvez ela entre no merda, tá ligado? Só que hoje é um pouquinho diferente, tá ligado, galera? Porque a classe não foi o que eu criei E sim, a gente vai dar continuidade à nossa série Pegando classe gringos, que como o problema já diz A gente vai lá e pega a classe dos gringos, tá ligado? E o gring que a gente pegou hoje é do Braba aí, Bob's Plays, beleza? Um dos maiores youtubers do Codio Bairro do mundo O cara manja, o cara é realmente insano O canal dele vai estar na descrição Enfim, vamos testar a M16, testar a clasinha dele aqui Mas antes, bora vir aqui, eu deixei o world aberto, mano Porque foi onde eu anotei aqui os buffs e nerfs, tá ligado? Tá aqui, é o primeiro buff já, M16 Dano aprimorado Já começou bem, melhoraram o dano dela Melhoraram o dano dela Multiplicador aprimorado Isso quer dizer que, mano, além de Bufarem o dano dela, melhoraram o multiplicador Isso quer dizer que ela vai dar mais dano em partes do corpo, tá ligado? No braço, na perna, no peito Não sei exatamente qual parte do corpo é Mas o que importa é que vai dar mais dano, tá ligado? Taxa de disparo e explosão aumentada Isso daqui eu não sei o que é Taxa de disparo e explosão aumentada O que seria isso, mano? Teria, tipo, a velocidade Por exemplo, ela é de rajada, tá ligado? Você dá 3 rajada Aumenta ali a velocidade, 3 rajada É isso? Será? Comenta pra mim, por favor, se você sabe o que é isso Eu acho que é isso, não sei E a curva de caro e horizontal reduzido Mano, são uns buffs muito bons, de verdade, galera Ela já... Mano, ela já deletava rápido Ela deletava até que rápido Ela tinha um dano não se considerava ali Agora ela vai dar mais dano Não tem mais recuo agora, provavelmente, tá ligado? Pelo menos, mano Ela já não tinha tanto recuo Os caras vão lá e melhoram o recuo vertical e horizontal dela, filho Esquece, mano Então deve ser bom Multiplicador de Dante também foi melhorado Mano, são uns buffszinhos da hora São os buffszinhos ali Que talvez faz ela ficar forte, tá ligado? Enfim, é isso Vamos que vamos, então Eu tô aqui com 10 mil 3 mil, na verdade E poucos pontos Lembrando a classe Vai aparecer o número da gameplay O nosso objetivo hoje é tá vendo Ela se ela entra no meta ou não Tá ligado? E também tá vendo aí Se o Bob's Players Criou uma classe top pra ela ou não, tá ligado? Então já deixa o like Não vou me desistir agora Assiste o vídeo no final Se você curtir Aí você vai aí embaixo, mano E clica no botãozinho vermelho Que você vai curtir, olha Todo dia tem vídeo novo Mas é isso Vambora, vambora, velho There you go, mano Eu ficava aqui no mapa Shoot Rawls Vamos que vamos, então, mano Lembrando Eu não joguei antes, tá, velho Peguei a classe ali do Bob's E caímos contra o Inko Ave Maria Eu nem tem medo de falar Vai cair com o outro Inko Quem? Quem que era? Cross Meu Deus do céu, velho, mano Como eu disse Peguei a classe do Bob's E vai ser a primeira play, velho Vamos que vamos, vamos que vamos Mano, vamos ter que jogar sério agora Descadão, mano Bora, Jorge Vou ser irmão Vai por aí, mano Não vou por aí, não, velho Calma, calma, calma Eu quero ver, velho Não, não Vai pra cá, não Ih, levei o cross Levei o cross Eu quero ver se ela tá deletando, mano Não, não, não Hum, quase levei, mano Que arma é essa? Caí no 44 Pegue esse ponto, pegue esse ponto, time Que isso? Calma, calma, calma Pula o personagem Vapo, levei Ó, parece que ela tá deletando rápido, hein Não queria falar nada, não Mano, também passa aqui Pode não, pode não Ih, levei, levei, levei Mano, se for dois spray, velho Se ela estiver levando com dois spray, fi Hum, é o cross Em suit de blade Ah não, cross Em lá, que suit de blade aí, fi Se não pode, se não pode Vem comigo, time Agora dá uma avançada por aqui, ó Os caras vão ir por aqui, certeza Viveri Eita, dois spray Mano, ela tá muito de boa De controlar o recuo De verdade, que é a massa? O cara me deu um tiro Ele me matou Caraca, moleque É muito de boa de controlar, velho Bora, 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 time Tem que entrar Sacanete, presão aí Não, 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 não Depura Quase foi Bora, time, bora, time Desbloqueei, tô achando Ah, mano Ele me viu, velho Filha da mãe, velho Confio em você, time Tem que entrar, pô Olha isso Tô chegando, chegando, chegando Levei, levei, boa Pelo menos levei o Cross Ajuda a nós Ajuda a nós Ajuda a nós Pude vida Ih, parceiro aí também não, né Ah, não, velho Na geral, não é de glitch, mano Tô ferrado Tem mais um? Vem, Cross Ele veio Ele veio Meu Filha da mãe Bom, pelo menos mataram ele, velho Caraca, cadê o meu time Que não pega ponto? Você veio do jeito Tô com ponto Tô com ponto Tô com ponto Tô com ponto Boa, matei Matei o Cross Pelo menos Eu vou mais ser mais justo Entra, time Entra no ponto Entra no ponto GG Tem que entrar Tem que entrar Caraca, o pessoal Não entra no ponto, galera Os caras não entram no ponto Tô no objetivo Tô no objetivo Vem comigo Toma, toma Boa Tem cara aqui Tem cara aqui Boa Pelo menos ele veio em um, mano Caraca, esse cara de hogger Tá deletando, hein Levei ele, levei ele Tô no próximo Não, não Para Sai do red glitch, parceiro Sai do red glitch, mano E a gente Tô chegando Fora Desse hora você costa, né Sabia Cara, ela tá deletando Com dois spray, mano Meu Deus do céu Vamos spray Puxando Cara aqui, ó Puxa de onde? Ah, ele Caraca, o cara sabe Onde eu tô, mano Que isso, moleque Vaza Tô no ponto, no ponto Free point Cuidado Boa, time GG, velho Levei um, levei um Tem mais um, time Frozen Levei o Frozen Levei o Frozen Jogando muito Pão purificador Quase levei ele também Caraca, que parte ideia é essa, moleque Me salvaram, mano E amanhã vai querer, cara Vai com a pera aqui em cima, não, velho Os dois paradinhos ali em cima Eu vou ter que puxar o pistolão, hein Tô achando, tô achando TV1 Que isso? Ah, eu não vi Caraca, quanta gente, mano Deixa eu lançar primeiro Que isso? Vamos, time O time tem que entrar Não, mano Aqui em cima Tá aqui em cima Tá aqui em cima Vê, 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 vê Não, já é Esse ponto é dele Esse ponto é dele Ficou a gerar o ponto, mano O único jeito que tá naquele ponto Ele é o time inteiro, tá ligado Vai, aquele cara ia levar um respiro bonito, hein, mano Aquele cara lá ia ser deletado, velho E o cara assim de novo estricando, mano Os caras tão entregando muito aqui pro cara assim, velho Muito aqui, ó Ele lá na frente, ó Ele tá ali, ó Vem, Fredorne Dá carinha Develeiro aí Não, não, não Bora, time, bora, time Vai, time, vai, time Boa, mataram Tem que entrar, tem que entrar Vaza Não tinha mais um aqui, não? Vou cravar aqui do lado, mano Enquanto a gente vai dominando Quase puxou a SKS Aí, traído, velho Puxou a SKS, puxou a SKS Mano, esses caras da vida, né, velho Cê é louco Campeonato, ganhando 10 mil dólares, pô Os manos não brincam com arma, não, fio Os caras jogam caramba de 3 hard, não, fio Tá nem aí, isso é ranqueada Dá vida, fio Dá vida Quem não, ripfire também é da hora Tô no próximo Vapo, meu Deus do céu TV também Vem com essa SK, não Mano, olha Cara, ela tá deletando muito rápido, moleque Infelizmente a gente cai com o time que não domina SKS, SKS Nossa, que arma quebrada, né, mano Nossa senhora Que arma chata, velho GG, a pô, é deles, é deles, é deles Só se o meu time entrar, velho Boa, boa, boa Ficou o time GG, GG Ah, chegou outro cara, eu não tinha visto Era o mesmo cara, eu acho, na real Boa, maluco, tô chegando, chegando Fica não Tá longe, tá longe Olha o cara aqui Vaza Ah, é deles, mano GG Caraca, joguei muito, mano Tá maluco Você é louco Ele veio com o Krozin várias vezes ali, mano Ele teve que puxar a SKS Puxou a SKS no finalzinho ali, ô filha da mãe, velho Mas, mano, vamos fazer uma partida Pô, eu gostei, velho Ela tá deletando com duas rajadas, fi Não tem EQ, literalmente tá É cravado Você tá cravando agora no cara 34 kill, mano Você é louco Mas é isso, bora fazer uma partida Vamos, irmã Scratchzinho descaradão Não caímos contra o Lucasinho de novo Lucasinho, não O Krozin de novo Então vai dar pra Dá pra jogar melhor agora, eu acho, hein Bora, bora, bora Precisa com os caras tryhard também, mano Só tem tryhard esse jogo aqui, fi Tem cara aqui, tem cara aqui, ó Vai pra cá, não? Mano, eu vou jogar na Na cautela agora, na cautela Levei, levei Calma Boa, time, já pegaram o B Que isso? Vai chover, mano O time dominando Ah, tio, mano Com as filhas da mãe, velho Pô, vai chover, mano O time dominando assim descaradão Boa, time, boa Chegando, chegando Bora segurar isso na base, velho Que isso? O cara é mortal Boa Ah, eles querem flipar o respawn, mano Esse cara é safado Calma, calma, calma Hum, quase desprezei na cabeça, hein Toma Toma também Olha, recu, olha, recu Não treme, não treme Não vi, não vi Nossa, mano Esse panda Ih, já vi Já vi tudo Esse panda tá campeonando Pra pegar nuke Eu tenho certeza O cara vai ficar parado A partida inteira Pra tentar pegar nuke Levei, penei, matei Sobe, filha da mãe Vai campeonar aí não, parceiro Ah, eu pulei sem querer Filha da mãe Tá aqui, ó Aqui do lado Aqui do lado Levei Nossa, o garaca é nosso O garaca é nosso Também não? Foi também Jogando muito Mano, olha isso Caraca, será, mano? Será que a V-16 Entrou no meta, velho? Não vou falar nada Porque ela é uma Arma de rajada, tá ligado, velho? A gente vai ter que ver O proceder da temporada aí, velho Olha isso Mano, os caras Não conseguem nem pensar, filha Já direto caiu Um segundo Deixa eu levar o mano Doar aqui, velho Quase pegou, velho Até de longe Ela mata rápido Caraca, até caraca Calma O que é isso? Oxe O cara translúcido Ah, mano Aí trollou o jogo O cara translúcido, pô Não leva a bala, não A bala passa por ele GG, pô Primeira vez é nós Estamos jogando bem Mano, primeira vez Vejo um time Pega ponto, velho Cara, que ela realmente Deletando, galera O que mais me surpreendeu, mano Vou até relembrar os buffs aqui, ó Dano Multiplicador Tá de disparo E o recuo vertical e horizontal, mano Acho que o mais chamou atenção Foi o recuo horizontal e o vertical Que agora ela realmente Fica parada assim Onde você atira, tá ligado? Bora ver, bora ver Pistola Não Boa, boa, boa Jogaram muito Tô achando, mano Opa, segura aí, mano Tô ligado Você tá assistindo gameplay Tá se surpreendendo Com a M16, tá ligado? Lembrando essa classe Que obviamente É do Bob Spray Beleza? O canal dele vai até na descrição Bora dar uma hora lá Porque, mano O cara manja O cara é gente boa demais O conteúdo do cara é muito bom Enfim, sem relações aqui na boca Ele colocou o super somorolítico No cano Cano leve, curto MIP Na lente Que isso aqui é muito importante, mano Porque a mira de ferro da M16 É aquelas coisas não, tá ligado? Ele colocou aqui A mira laser clássica No laser, como sempre Laser alvo cetáxica Pra finalizar No cabo, colocou aqui O fita de lente que era um lado Que é focado ali na dispersão de balas Diminuindo ali basicamente O espalhamento Não existe essa palavra Mas o espalhamento de bala ali, tá ligado? Vai espalhar menos tiros Dando assim Mais precisão pra ela E, velho É isso aqui Deixa ela com uma prisão boa Se vocês estão vendo a gameplay, tá ligado? Essa é a classe Uma classe muito bem feita Perdeu um pouquinho de controle ali Mas vocês estão vendo a gameplay Quase não tem com ela Não tá subindo muito Ainda pra direita e esquerda Tá muito de boa depois desse buff Mas é isso Agora sim, pode continuar com a gameplay Oxi! Meu Deus! Vai no soco! Mais um! Vai também! Boa, boa Me salvar, me salvar Quer ver? Boa! Caraca, o que aconteceu aqui, mano? Que isso, moleque? Mano, você vira a M13 do cara? Bonitona, velho Pare não, pare não Tem mais um Eu vim aqui, ó Três E ela... E ela vara muito, né, velho? Olha isso Com as balas dela Ela consegue varar, velho Ter esse ponto não, parceiro Caraca, agora que eu vi que eles pegaram o C, velho Oxi! Cara safado Bora, bora, time Boa, boa Nossa, que time bom, velho Que isso, vai chover muito Que time brabo, velho De verdade Tô avançando, né, time? Tô avançando Pare não Tem mais um Onde? Olha aqui Levei Foi também? Meu Deus do céu, mano Pinei Não, agora pinei Agora pinei Era pra ter levado esse cara Se eu tivesse dado um sprayzinho nele, eu levava GG Finalmente acertei esse missus, velho Bora, tadinho Vem comigo, vem comigo Um de vida Ah, um enxergou, mano Só manter que não é ganho, time GG, pô Eu nem vou ativar o operador Calma, time vingo, time vingo De ninguém Tô tudo na base, velho E, mano, essa classe ficou muito boa, velho Porque ela mantém um recuo bom, tá ligado? Recuo tá bom A mobilidade, tá bom Abertura de mira Olha isso aqui Abertura de mira é disso A dispersão de balas dela também tá muito boa, tá ligado? Cara, que classe perfeita, de verdade O Hobbes acertou em cheio, filho Olha lá, olha lá Ih, perdão Vamos lá, agora feio Agora feio, agora feio Vaza Vamos, mano, aqui Matei Matei no desespero Boa Eu não sei não, gente Você veio? É, nossa Nossa, nossa, nossa Caraca, que time bravo que é esse que a gente caiu aqui, mano Velho Eu gostei, galera, de verdade Ela tá deletando com dois sprays Tá correndo com muito de boa A mobilidade, a abertura de mira dela tá insana Não vou falar pra vocês que é meta Porque é uma arma de ajar Então meio que Eu vou continuar jogando com ela Vou continuar jogando com ela Mas se eu falar pra vocês que ela tá ruim, velho Eu não acho que ela tá ruim, de verdade Não acho que ela tá ruim Dá pra jogar, mano Dá pra jogar Lembrando a classe Apareceu o nome da Gameplay O canal do Bob Vai tá na descrição E quantos que a gente fez aqui, velho? Mano, a gente fez 36 Mas é isso, velho Falou, Z Fui, tamo junto Mas é isso, mano Se inscreve no canal aí Pô, clica no botãozinho vermelho Você vai se arrepender Todo dia tem vídeo novo, velho Diferenciado E é isso, o vídeo vai ficar por aqui Espero que você tenha curtido Falou, Z Fui, tamo junto Até o próximo vídeo Até mais, irmãos